Agora é hora de um belo churrasco, aqui nós já estamos, esse aqui é fogo no chão, os carneirinhos aqui para começar a fazer a brincadeira, vamos sair do carneiro e vamos vir para a costela, e aí, estão aqui umas costelinhas aí, vamos para a costela, ah, também usa abacaxi, é, aqui está aqui, aqui usa abacaxizinho, bom, mas outras frutas também, é, então vamos aquecer outras frutas também, vamos lá, vai, tem pera portuguesa, tem ameixa, tem maçã, é isso daí, e quem tiver afim de uma linguiçinha, está aqui a linguiçinha aqui também, bom, e a feijoada, feijoada, é, esse tamanhinho aqui, de feijoada, isso aí é contra ou o que que é? É um contra, contra filé, contra filé, é, 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 aqui, é leitãozinho, e aqui é um leitão, é isso aqui, pegaram dois, quatro torcedores do Palmeiras, aqui é o leitão, e aqui é um, é o que, é até um negócio aí, galetinho, ah, o galeto, está ali dentro dessas bolinhas aí, pegaram quatro torcedores do Palmeiras e puseram aqui, coitadinho deles, e aqui, este aqui, é para ficar por Uruca,